E eu espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Então, vamos dar continuidade ao nosso projeto alimentação saudável, como a gente faz na escola, os nossos suquinhos, olha que delícia, suco de frutas naturais. Alguém vai querer um pouquinho? Hum, que delícia! Também devemos comer frutas, olha, devemos comer frutas para que o nosso crescimento seja normal, faz bem para o nosso corpo, faz bem para o desenvolvimento do nosso corfinho e também para que possamos ter uma boa saúde e crescer com uma boa qualidade de vida, certo? Tia, tem certeza que vocês estão se alimentando direitinho. Nada de refrigerante, tem que tomar o suco natural, nada de doces, tem que comer as frutas, certo? Tomar muita água nesse calor para que possamos continuar bem, tá certo? Então, na nossa aula de ciências hoje, Tia vai fazer a correção da atividade da semana passada, que foi no dia 20 de agosto, certo? Que foi na página 208 a 210 do livro. Peguei aí o livro de vocês, o módulo 3, ainda no módulo 3, abram na página 208, aqui, página 208, para a correção, até a página 210, vamos corrigir, certo? Depois vai, Tia vai explicar a atividade que está no formulário, tá bom? Então, a página 208 tem assim, para que os objetos sejam reciclados, aqui gente, olha, para que os objetos sejam reciclados, é preciso separá-los adequadamente, de acordo com o material de que são feitos. Para auxiliar nessa separação dos resíduos, existem lixeiras coloridas, cada cor indicando um tipo de material. Então, vocês estão vendo aqui no livro de vocês, aqui embaixo, né? Aí, aqui tem, decifre os códigos a seguir e descubra o tipo de material referente a cada cor da lixeira. Então, a lixeira azul é para guardar o quê? Vocês colocaram papel, certo? É para guardar o papel. Preencham ou corrijam quem já fez, né? Quem já fez, passa o tracinho corrigido, corrigido, corrigido? Como a tia faz na sala com vocês. E, tudo bem. É, na na amarela... A legendinha amarela é para guardar o quê? O metal. Então, coloquem o nome metal. Quem já colocou, passe o vestinho. A legendinha verde é para colocar o que? O vidro, passe o vestinho. Na legendinha vermelha são os plásticos, certo? Então, cada cor aqui indica o que devemos separar no nosso lixo. Não devemos colocar o lixo todo junto não, certo? Até na casa de vocês, dá para vocês separarem o lixo. Quando o carro passar, aí eles recolhem cada lixo. Sabe por quê? Porque a maioria desses lixos vão para reciclagem. E se eles já estão separados, é até melhor para as pessoas que pegam, que recolhem e levam para reciclagem, certo? Então, vamos ajudar também o nosso meio ambiente fazendo esse tipo de coisa. A letrinha B. Ajude Emmanuel a separar corretamente o lixo produzido em sua residência. Para isso, liga os objetos à lixeira adequada. Gente, então o plástico, ele colocou em qual lixeira? Aí vocês viram aqui na lixeira vermelha. Os vidros, ele colocou na lixeira verde. E vocês também, né? Vocês também ligaram. Os papéis, ele colocou na lixeira azul. Vocês também ligaram para a lixeira azul, não foi? E aqui as latas, o metal foi para a lixeira amarela, certo? Ligaram direitinho. Vamos para a página 209. Página 209. A tabela abaixo, compara a quantidade de recursos naturais gastos naturais gastos para a produção de uma tonelada de papel. Aí tem aqui a escala, né? Olha, vocês estão vendo aí o quadradinho. Aí na letrinha A tem assim. Quais os recursos naturais utilizados na produção do papel? Árvores, as árvores e água, né? A resposta. Água e árvores. A letrinha B. Assinale o tipo de papel que utiliza a menor quantidade de recursos naturais. Qual é? O papel reciclado. Marque papel reciclado. Terceira questão. As sacolas plásticas são um grave problema ambiental, pois são descartadas em grande quantidade no ambiente e nele permanecem por centenas de anos até serem degradadas. realmente, gente. O plástico, ele demora muito tempo no meio ambiente. Aí aqui embaixo. Para cada palavra a seguir, cite uma atitude que ajuda a reduzir os danos que as sacolas plásticas causam ao ambiente. Aí vocês, é uma resposta pessoal, recusar, reduzir, reutilizar. Vocês acham que uma atitude de recusar? Quando a gente vai para o supermercado, que a gente não quer, a gente pode levar a nossa sacola e recusar. É boa? Aí vocês colocam, escreve aqui uma atitude. Reduzir. O que é que a gente deve fazer para reduzir a sacola? Pensem e coloquem, certo? E para reutilizar? Como é que a gente pode reutilizar? Será que é botando lixo dentro? Será? Muita gente usa, né? Coloca o lixo dentro da sacola. Passe para a plaza 210. Passaram? Pronto. Vamos corrigir. Leia a tirinha abaixo e responda as questões propostas. Colfe, colfe. Aí tem as tirinhas aqui, ó. Aí tem o menino. Colfe, colfe, af. A poluição nesta cidade está demais. Aí o outro menino fala. É, mas tive uma ótima ideia. Na outra tirinha. Sugeria ao prefeito que organizasse uma carreata em protesto contra a poluição. E ele topou. Que tal? Muito isso só podia ser ideia sua. Aí vocês acham. Fom, fom, basta de poluição. Aí estão fazendo uma zoada aqui, né? No terceiro quadrinho, né? Aí aqui. Qual é o assunto abordado na tirinha? Assinar a opção correta. Qual é o assunto abordado? A poluição. A resposta é essa. Poluição do ar atmosférico. Certo? Poluição do ar atmosférico. Marque esse. A letra B. De acordo com a tirinha, a ideia de Mutum foi adequada? Justifique. Vocês acham que foi adequada? O que vocês acham? Que ele pediu para organizar uma carreata? Eu, se vocês me perguntassem, é uma resposta pessoal. Mas eu dizia, eu vou falar para vocês, que naquele momento, os carros, eles poluíram mais o meio ambiente. Por quê? Eles fizeram barulho, eles soltaram fumaça. Naquele momento, o meio ambiente ficou mais poluído do que antes. Certo? Essa é a minha resposta, mas vocês derem a de vocês. Converse. Aí a quinta questão. A tecnologia é uma importante ferramenta no desenvolvimento de produtos que causa menos danos ambientais, como os biocombustíveis. Descubra as letras seguindo as setas e descubra um exemplo de biocombustível. O etanol, né? Aqui embaixo, vocês colocaram o quê? Aqui, ó. É o etanol, viu? Pronto. Quem não colocou, coloque, passe o vestinho. Então, gente, agora a tia vai ler para vocês e ajudar vocês na atividade desta semana, do formulário, certo? A atividade do formulário é sobre o assunto que já foi estudado. De acordo com o que estudamos sobre recursos naturais, marque as afirmativas corretas. Tem três afirmativas corretas. O que foi que nós estudamos em recursos naturais? Estudamos que os componentes provenientes são dos ambientes naturais, não foi isso? Que eles podem ser utilizados direto ou indiretamente pelo ser humano. são utilizados a produzir, são utilizados a produzir alimentos, roupas, objetos. Então, eles também são utilizados para isso. Para produzir alimentos, roupas, objetos, artesanais e outras coisas mais, né? Outras atividades. Eles, todos são renováveis? Não, nem todos são renováveis. Tem uns que não são renováveis, não. Então, você já sabe que eu não vou marcar essa. Não polui e nem deve ser usados pelo ser humano. Nossa, eles, todos eles são usados pelos seres humanos, né? Os recursos naturais. Os recursos naturais são usados pelo ser humano. A água é usada pelo ser humano. Até o sol. Se o ser humano não pegar sol, ele vai ficar doente. Então, deve ser usado sim. A segunda pergunta. Escreva o nome de recursos naturais. Aí, vocês estudaram o que eu falo lá. Recursos naturais. Água, sol, luz solar, seres vivos como plantas, né? Até nós somos recursos naturais. Então, a terceira questão. O que são recursos naturais renováveis? aí lá no livro de vocês está dizendo os recursos naturais renováveis são aqueles que... Aí, pontinho, pontinho, lê lá e responda. Aí, a quarta questão. O que são recursos naturais não renováveis? Também tem lá no livro de vocês que te explicou o assunto. São aqueles recursos que... Pontinho, 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 respondam. Lê lá o livro. Não pode deixar de responder as atividades, não. Tem que responder. E também, que não pode ficar dando já as respostas agora, né? Só quando for corrigir. Aí, a outra questão. A quantidade de água utilizada em todo o processo de produção dos alimentos e de outros produtos é chamada de... É chamada de quê? É só uma resposta, viu, gente? E está lá no livro de vocês. Dá impressão que são mais de um... Que tem mais de uma resposta, mas não, é só uma. É água pura? É água virtual? É água suja? É água contaminada? É uma dessas? Só uma? Marque verdadeiro ou falso? Pré-sal é o nome dado às reservas sobre uma camada de sal? Será que é verdadeiro? Será que é falso? Leia o assunto lá. No Brasil, grande parte do petróleo é retirada das reservas do pré-sal. É verdadeiro ou é falso isso? Voltei lá no livro. A agricultura é a principal atividade econômica do Brasil? Será que é? A principal? Será que é verdadeiro? Será que é falso? Vamos ler o livro. Leia lá o assunto e responda. O desmatamento e as queimadas não causam danos ao meio ambiente? Será que quando desmata e quando queima não causa danos? Será que é verdadeiro? Será que é falso? Vejam lá. A outra questão. Marque C para as afirmativas certas e E para as erradas. Agricultura sustentável é realizada com o uso de técnicas que protegem e recuperam os recursos naturais? Será que é certo? Será que é errado? Eu só posso saber se eu leio o assunto que está no livro. Leiam lá. Na técnica do plantio direto os vegetais são cultivados sobre os restos de plantação anterior certo ou errado? não sei se é certo não sei se é errado eu tenho que ler o livro para responder leiam a rotação de culturas é uma técnica que não se alternam as espécies de plantas vocês vão marcar certo ou errado nenhuma espécie cultivada não absorve do solo nenhum nutriente vocês vão marcar certo ou errado certo? Preste atenção meus amores leiam o livro se vocês tiverem dúvida volte o vídeo da semana passada que foi sobre a explicação desse assunto o dia está pegando o assunto da semana passada e passando atividade no formulário que a semana passada foi do livro então leiam direitinho os assuntos que vocês já estudaram no livro porque todos os assuntos das atividades estão sendo do livro de vocês certo só quando tem outro assunto que te explica e diz que não está no livro mas esse de ciências está no livro preste atenção respondam direitinho se alimentem direitinho tomem bastante água façam as atividades físicas que te está passando também em outras aulas na aula de educação física e até a próxima aula beijos a próxima aula de educação a próxima aula de educação Obrigado.